Estou aí acordado com o caminhão a 52 horas, praticamente sem dúvidas, sem fazer um intervalo do descanso que a legislação exige. Então, por razão disso, vai ser aplicada uma notificação da legislação de descanso no seu caminhão e também vai ser exigido para o chaparmanista que repousem pelo menos por 8 horas para poder conseguir a viagem. E aí